Música Olá, boa noite! Falamos ao vivo direto da Praça da Alfândega, onde está começando a edição de número 65 da Feira do Livro de Porto Alegre. Evento que vai até o dia 17 de novembro. E neste momento nós estamos no Teatro Carlos Urbim, onde acontece a cerimônia de abertura oficial. A gente vê no momento a patrona da Feira do Livro, Marov Barbieri, que está recebendo o cargo da poeta Maria Carpe, que foi a patrona da feira do ano passado. Esta é a maior feira a céu aberto da América Latina. E a TVE tem uma cobertura especial durante as duas semanas do evento para levar até você todas as informações, as informações principais do que acontece aqui no centro de Porto Alegre com a nossa literatura. Este evento tem cerca de mais de 300 atividades, é uma programação bastante intensa, reunindo oficinas, palestras, bate-papos e muitas sessões de autógrafo. A repórter Lívia Guilhermano, na tarde de hoje, circulou pela Feira do Livro e traz agora mais informações sobre o evento de 2019. A feira, que está nos corações dos gaúchos, chega à sua 65ª edição, trazendo como tema a curiosidade. Com uma programação repleta de atividades para o público adulto e o infantil, ela tem como desafio se destacar pela acessibilidade e a inclusão. A nossa missão é fazer com que a feira fique de uma forma, com uma acessibilidade universal. Para cadeirantes e todos os tipos de deficiências, nós teremos uma programação em braile, temos visitas guiadas. Então, a feira é uma oportunidade para acolher todas as pessoas e que as pessoas se sintam acolhidas e possam comprar livro, possam usufruir do que a feira tem de melhor. A Feira do Livro deste ano tem apenas uma banca a mais do que em 2018. São 106 expositores, 86 na área geral, 13 na infantil e 7 na internacional. Uma novidade na disposição do espaço é que este ano não há um local específico que funcione como praça de alimentação, e sim barracas espalhadas, como esta daqui de Pipoca. A Brenda participa pela terceira vez da feira, mas este ano é um pouquinho diferente, não é? É verdade, este ano está um pouquinho diferente. Como não vai ter a praça de alimentação, não deu ainda para sentir a opinião do público, em geral, como é hoje o primeiro dia. Mas a expectativa, assim, para a gente que está na circulação, até acho que vai ser um pouco melhor, porque daí o público vai nos procurar, no caso, né? E eu acho que está bem interessante. Tem várias opções de alimentação, mesmo não tendo a praça centralizada, um núcleo de alimentação específico, mas eu acho que a pessoa vai gostar mesmo assim. A previsão é que cerca de 90 mil pessoas passem por dia pela praça, número similar aos das edições passadas. Já a expectativa de vendas é de ultrapassar os 237 mil exemplares vendidos em 2018. O mercado este ano está oscilando bastante, mas nós acreditamos e confiamos que vai ser uma feira muito boa, porque a Feira do Livro de Porto Alegre é uma oportunidade para se encontrar livros com descontos, né? E muitos livros que não se encontram nas grandes redes. Então é uma oportunidade, sem dúvida, de compra à Feira do Livro. Estamos aqui entre as bancas da Feira do Livro de Porto Alegre. Mostramos para vocês um pouquinho do movimento, bastante gente circulando. Ao lado do Teatro Carlos Urbim, que a gente acabou de mostrar para vocês, onde acontece a abertura oficial da Feira do Livro de 2019. Eu estou com o Marcelo Spalding, que é um dos 150 escritores brasileiros que participam do evento este ano. Porque o Marcelo vai ministrar duas oficinas. Afinal de contas, Marcelo, a gente sabe que mais do que vender livros, a missão da Feira é formar novos leitores, ajudar também na formação de escritores. Muito importante sempre ter essas atividades paralelas, né? Boa noite. Boa noite, exatamente. Eu comecei a Feira participando como ouvinte de oficinas, depois fui autor, autografei no palco com 19 anos, aí criei uma editora e hoje estou aí com estandes, expondo livros, publicando livros e dando ministrando oficinas também, que eu acho muito importante para as pessoas que não têm o hábito de frequentar oficinas, cursos de escrita. Uma delas é sobre minicontos. Qual vai ser o foco? O que vocês vão fazer nessa oficina? Exato. Como a oficina é muito curta, são duas, três horas de trabalho, a gente foi oficinando pelos minicontos, que são textos bem curtinhos, narrativos, para adultos. Então a ideia é trabalhar com a escrita de minicontos para aprender a surpreender, a fazer conflito, a fazer narrativas em espaços bem curtos de tempo. Tem também uma outra que fala sobre o mercado editorial. Tem um foco na literatura fantástica, mas a ideia é falar um pouquinho sobre o mercado para os novos escritores. Exato, porque a Metamorfose Cursos trabalha com cursos para novos autores que queiram publicar um livro, para preparar os autores antes de sair publicando. É muito importante que eles, além de escrever bem, conheçam um pouquinho do mercado editorial, como funciona, e essa oficina vai trabalhar então sobre isso, sobre o mercado, quais dificuldades, as armadilhas e as oportunidades para os novos autores. O mercado está difícil? O que a gente pode falar para quem está começando? Nunca foi tão fácil publicar um livro. Isso também faz com que seja difícil, depois de publicado o livro, o livro ter repercussão, o livro acontecer. Então o mercado é difícil, como o mercado de qualquer profissão, como o nosso mercado jornalista, então a gente não pode reclamar do mercado em especial, mas há desafios importantes para a gente ter cuidado aí. Você, depois de começar como escritor, montou aí uma editora que está participando da Feira do Livro com muitos lançamentos. Exato. É o segundo ano que nós temos estande próprio, nós temos 26 autores autografando e lançando livros, inclusive Ayrton Ortiz, Luiz Paulo Faccioli, Rubem Pens, autores importantes. Ayrton foi até patrono da Feira do Livro já. E a ideia então é conseguir trazer novos autores com autores experientes para esse momento único que é estar na praça, na Feira do Livro. Para a metamorfose. E em particular sobre o teu trabalho, o que está no forno? O que a gente vai receber daqui a pouquinho, numa próxima Feira do Livro, quem sabe? Pois é, ano passado eu lancei o Escrita Criativa para Iniciantes, foi um livro que vendeu bastante na feira, esse ano está de volta na feira, já está sendo bem procurado nesse primeiro dia, e preparando um livro para o ano que vem, de contos, talvez um livro juvenil, que é uma área que eu gosto bastante, mas com tantos autores, editando tantos autores, às vezes a gente esquece de escrever o nosso próprio texto, né? Mas é uma alegria igual, estar nos bastidores também é muito bacana, para permitir que outras pessoas tenham esse sonho realizado de publicar o seu livro. Uma grande contribuição com certeza, Marcelo Spalding, escritor, professor e jornalista, muito obrigada pela entrevista. Muito obrigado, eu agradeço. Uma ótima Feira do Livro. Bom, gente, agora a gente muda um pouquinho de assunto para falar sobre a patrona da Feira do Livro, a nova patrona, Marô Barbieri, que está recebendo o cargo hoje da poeta Maria Carpe, que ocupou o posto no ano passado. Dessa vez, esse ano, foi um pouquinho diferente a escolha. Ao contrário do que acontecia desde o ano 2000, quando era publicada, era divulgada uma lista com o nome dos cinco patronáveis, a escolha foi feita, a divulgação foi feita sem essa lista prévia. Quem definiu o nome da patrona foi a Câmara Rio Grandense do Livro, que é a organizadora do evento. Vamos conhecer um pouquinho mais, então, sobre quem está ocupando a patronagem deste ano? Autora de livros infantis, professora e mediadora de leitura, Marô Barbieri é natural de Bento Gonçalves e tem 27 obras publicadas. Recentemente, passou a escrever também para jovens e adultos. No interior do estado, já foi patrona de 22 feiras do livro. Agora, chegou a vez de ocupar o posto em Porto Alegre. Marô é a quarta mulher a ser escolhida em sequência para a patronagem da feira. Antes dela, estiveram à frente do evento as escritoras Cíntia Moscovitch, Valesca de Assis e Maria Carpe. E a nossa colega Fernanda Bassos conversou com a patrona Marô Barbieri. Ela disse que a missão da Feira do Livro, uma das principais missões, é instigar a cidade para a leitura. Vamos ouvir? Marô Barbieri, que está aqui com a gente, vai falar um pouquinho. É uma patrona que tem uma experiência, não só como escritora, mas também como professora, mediadora de leitura. Essa experiência vem, então, para a feira com toda a força. Com certeza. E acho que é o momento da feira, é o momento da gente repensar algumas ações. Eu sempre acreditei que a leitura se faz quando tu tens um mediador preparado. O mediador é aquele que abre as janelas, que abre as portas para essa fantasia, para essa imaginação, construída com palavras. Tu vê, o nosso material de trabalho é a palavra. Então, eu acho que o que nós temos que fazer na feira é respeitar a palavra, valorizar a palavra, fazer com que as pessoas gostem de estar perto de um belo texto, que elas tenham a capacidade de perceber como uma leitura pode ser um momento agradabilíssimo na sua vida. Está aí a entrevista com Amaro Barbieri, que é a nova patrona da Feira do Livro. Feira que começa com muito otimismo por parte dos livreiros. A expectativa deles é boa, como você confere na reportagem da Lizelle Félix. Nas palavras do poeta Castro Alves, bendito o que semeia livros e faz o povo pensar. O livro caindo na alma é germe que faz a palma, é chuva que faz o mar. E é nessa época do ano que um mar de gente vem até o centro curtir o evento símbolo da cidade. Os livros saem das caixas para semear. Quase de tudo, né? A alfabetização necessita desse incentivo desde o primeiro ano. Eu vim aqui com a escola, mas eu já vim procurando um livro para o meu filho, que tem cinco meses. Então, a gente já está com outro gosto, né? Então, eu estou buscando livros infantis, mas tem todo tipo de livro aqui. Curto demais. E até mesmo porque eu sou assistente social, estou escrevendo dois livros. Um, e a minha expectativa é enorme. Que os pais tragam, as escolas trazem também, né? E isso é muito bom, enfim, e tem muitas programações, enfim, né? Então, estamos esperando o povo na praça. Durante duas semanas, livros e leitores são protagonistas dessa história de amor que chega a 65 edições. É um amor com a Feira do Livro que chega a essa época, todo mundo gosta de participar. Mesmo com a dificuldade, todo mundo participa. Queria ter uma banca de 10 metros para poder atender todo mundo no sábado, num domingo de sol, que além de tudo, além de ser um programa cultural, é um programa legal para a família, para os amigos, um ponto de encontro. Então, tem tudo isso de bom. Pena que dura só 17 dias. Começaram a ser com cinco bancas no início da feira. E agora, claro, cada ano vai reduzindo um pouco mais, claro, com o momento de crise, né? Mas acredito que a expectativa é bem grande. Para todos, inclusive para os feirantes da Feira do Livro. Para a LACI e para quem tem negócios no entorno ou na Praça da Alfândega, um momento esperado. Ah, é a época de fazer o nosso salário do ano, né? O 13º está aí. Porque agora a gente espera, vai vir um tempo bom, né? Para fazer boas vendas. A Feira do Livro, para nós, é que nem o Natal. A gente não vê a hora de chegar. Porque ela repercute em venda, público, movimento, alegria, tudo de bom. E depois de uma semana de muita chuva, hoje o sol finalmente voltou a aparecer. Mas como será que fica o tempo para este primeiro fim de semana de Feira do Livro? É o que a gente mostra agora. O dia de finado será de instabilidade e chuva em todas as áreas do Rio Grande do Sul. Na maior parte delas, as pancadas vão acontecer desde amanhã deste sábado. Ventos de fracos a moderados na região metropolitana. Em Porto Alegre, mínima de 20 e máxima de 28 graus. Calor em Santa Rosa, com os termômetros indo de 25 a 35. No município de Garibaldi, na Serra, variação entre 18 e 29 graus. Previsão do tempo instável, mas é feira que segue. E para quem pretende visitar o evento neste fim de semana com a família, a gente vai dar agora algumas dicas da área Infanto Juvenil, que a gente conversa com a coordenadora desse espaço, que é a Sônia Zanqueta. Sônia, boa noite. Conta para a gente quais são os destaques do fim de semana. Olha, muita atividade. A Tenda das Mil e Uma Histórias, um espaço onde vocês vão encontrar a Caravana da Xerazade e os personagens das histórias da Xerazade, contando histórias deste livro tão importante, da tradição oral, e também livros dos autores convidados da feira. Histórias dos livros dos autores convidados da feira. No Teatro Carlos Urbim, teremos espetáculos teatrais incríveis, maravilhosos, sábado e domingo, às duas e às quatro, atividades para público jovem e adulto à noite. Teremos também atividades na Arena Inovação, que é um espaço focado nas novas tecnologias, que tem uma intensa programação sobre robótica, influenciadores literários, animação de quadrinhos. Então, são inúmeras atividades. Para quem não conhece, é bom destacar que tem sempre atividades muito lúdicas, que não é só a banca de livro aí, mas bastante interação e muita coisa que atrai realmente a atenção dos pequenos. E temos uma biblioteca fabulosa, a Biblioteca Moaciris Clear, no térreo do Memorial, onde temos uma biblioteca que está fazendo o furor entre as crianças, porque ela tem a Casa dos Três Porquinhos e um acervo de 300 livros para crianças bem pequenininhas, até seis anos, e é um espaço que foi criado para incentivar a leitura em família. Hoje já tivemos muitas famílias lá durante o dia todo, vendo os livros com as crianças. E sempre tem contação de histórias também. Sempre tem contação de histórias. As contações de histórias contínuas nos fins de semana, das 10 da manhã até as 7 da noite, na tenda das mil e uma histórias. E a gente sabe que hoje em dia, no mundo digital, de tecnologia e celular, às vezes é difícil, né, de fazer a criança ou o adolescente parar e focar nos livros. Qual é a estratégia que vocês estão usando aqui na feira? Olha, os adolescentes sim leem, as crianças sim leem, a gente tem que parar de dizer que eles não leem. Eles leem o que querem ler. Não adianta obrigar a querer que leiam o que não lhes interessa naquele momento, né? E eu acho que a literatura digital, todas as novas tecnologias, os novos suportes, são uma grande influência, são uma entrada para a leitura, porque essas leituras remetem a outras leituras, né? Nós temos atividades com o Marcelo Spauding, que acabou de ser entrevistado aqui, que é fascinante. Nós temos um agendamento escolar imenso e ele é um autor que tem um destaque muito grande na literatura digital. E certamente quem leu o Marcelo na internet vai querer ler os livros impressos dele também. Até digital influencer está passando por aqui. Nem há dúvida. Nós temos no dia 16 um encontro de booktubers, blogueiros, instagramers e outros jovens de todo o Rio Grande do Sul que passam o dia postando dicas sobre o que estão lendo. E alguns convidados importantes, um deles é a escritora Paola Alexandra. E esse evento é um evento em que tem que distribuir senhas de tantos jovens que vêm lá. Então é fascinante ver como eles sim estão interessados em ler. Em outros suportes também, mas também lêem livros de papel. Para a gente encerrar, programação que vai das 9 da manhã até? Nos fins de semana, das 9 da manhã até 20 e 30. Muito bem, muito obrigada pela entrevista. E eu que agradeço. Sônia Zanqueta, coordenadora da área Infanto Juvenil aqui da feira. E para você que está querendo saber mais detalhes da programação, está tudo na internet, no site oficial da Feira do Livro, www.feiradolivro-poa.com.br. E com essas dicas, essa entrevista cheia de dicas para o fim de semana, a gente encerra o programa especial de hoje, direto da Praça da Alfândega de Porto Alegre. Na semana que vem tem mais cobertura da Feira do Livro de Porto Alegre, sempre às 19 horas da noite, às 7 horas da noite, e também com entradas ao vivo ao longo da nossa programação, nos nossos programas Estação Cultura e Radar. Uma boa noite para você, ótimo fim de semana e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.